Música A Federação Espírita Brasileira realizou a abertura oficial de seus cursos com um evento de boas-vindas a todos os participantes. Bom, a nossa expectativa é acolher o melhor possível os grupos que vêm para os estudos, que as pessoas se sintam bem acolhidas na nossa casa, na Federação Espírita Brasileira. E a nossa expectativa é de que o pessoal venha com bom ânimo para as atividades. Estamos fazendo as atividades com bastante dinamismo em todos os setores de estudo que a casa tem. Entre as opções de estudo estão cursos como o da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Livro dos Espíritos e Estudo e Prática da Mediunidade. O objetivo é estimular o conhecimento e a vivência do Espiritismo de forma regular e contínua, tendo como base as obras de Allan Kardec e o Evangelho de Jesus. Nós estamos no estudo e prática da mediunidade aos sábados, pelas manhãs, das 9 às 11. A ideia é justamente receber a todos aqueles que querem conhecer a mediunidade e, além de estudar, praticar. Então, depois nós vamos ter uma etapa de prática mediúnica, de vivência mediúnica, mas mais do que isso é praticar nas nossas vidas. Nós estamos retornando aqui aos nossos cursos, né? Nós temos cursos ao longo do ano todo, nosso período é de fevereiro a dezembro. Nós estamos com muitos participantes novos, em torno de 700 e mais de 700 inscrições novas nos cursos. Então, tem muita gente nova hoje aqui. A FEB lançou a campanha do estudo sistematizado em nível nacional em novembro de 1983, durante a reunião do Conselho Federativo Nacional em Brasília. A proposta vem atender ao planejamento de Allan Kardec, registrado no projeto 1868, contido no livro Obras Póstumas, onde o codificador já indicava um caminho para a continuidade do Espiritismo em bases sólidas. Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Hoje é possível constatar a importância dessa iniciativa do codificador e aderida pela FEB na vida de quem conhece a doutrina espírita. Minha grande expectativa do curso, e que é o que ele mais pode prover para os alunos, é justamente esse conhecimento prático da mediunidade, e a mediunidade é essa que todos nós temos, em distintos graus, e educá-la, porque, como dizia Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aprender a viver com tudo isso, porque a gente sabe que existe todo esse universo ao nosso redor, e, assim, a gente às vezes não sabe explicar tão bem, a gente não sabe viver tão bem em relação a isso, então é você aprender a colocar o Espiritismo no seu dia a dia. Aprender a viver com tudo isso,